Colocou na ponta, conseguiu explorar o bloqueio a Cocheleva e virar pro time de Odinsovo, empatar o jogo 8x8. Cocheleva que não havia rodado até agora nesse sete, primeiro ponto dela em ataque no terceiro sete. Está vendo a Bogacheva. Que saque precioso, hein? Quebrou completamente o passe do time do Dinamo, pelo meio Bogacheva. 9x8, passa à frente o Odinsovo. Agora o Vadim Pankov junto com o Igor Nalmov, os dois tem esse time do Odinsovo na mão, hein? Qualquer paradinha eles consertam o time de uma forma impressionante. Mas a Dan, ela também é capitã levantadora do Odinsovo. E traz a batida, houve um desvio, olha o árbitro se atrapalhando, não deu não. Outra vez, desviou no bloqueio. Eu também acho que desviou, desviou, houve um desvio. O Odinsovo já estava saindo pra armar a recepção. Olha o Odinsovo falando. Então, o que ele fez agora? Ele compensou, né? Você viu que ele teve até dúvida com os braços ali na hora de indicar o lado? Ou não está enxergando mesmo. Pode ser, né? É, agora de raiva, né? A máquina virou, meteu na paralela ali, 10 a 9. A vantagem é do Odinsovo. Uma máquina que não é tanto de receber bolas pra atacar, já que ela é responsável pela recepção. E o vôleibol russo tem visto também. Muitas vezes quando a jogadora é responsável por essa função e joga de oposta, ela recebe muito pouco. Recebe levantamentos, né? Muito pouco. Virou o cocheleva mais uma vez. Virou ali, né? Carou o bloqueio e depois ficou olhando ali. Pra Godina. 11 a 9, Odinsovo. Já tem 2,7 a 0. Trabalhou o Parcumenko. Deu defesa da Fateva. Ela vai atacar. Bateu no fundo e faz o ponto. Tentou lá atrás e não deu pra Goncharova. 12 a 9, abre 3 pontos. É aqui do Odinsovo. Agora, Maurício, praticamente está muito claro. O Odinsovo está tentando neutralizar a recepção do Dinamo Moscou. Quando o passe sai na mão, eles arriscam o bloqueio claramente pra Jolly. Então, o Odinsovo está conseguindo amortecer e fazer o ponto no contra-ataque. Cabe agora a esse que a gente está vendo aí no centro do vídeo, o técnico do Dinamo, Valery Losev, achar uma saída pra isso. Agora, precisa ver se o time tem uma estrutura de acelerar o levantamento pra outra jogadora que não seja a Jolly. Se tiver, aí vai pegar o bloqueio do Odinsovo mais quebrado na maioria das vezes. É, mesmo porque, né, a Jolly que é na bola rápida e a Natália Goncharova que é na bola de segurança, as duas não estão funcionando, né? Então, está sem opção mesmo. Aí, a Parcomenco. Agora, tem que achar um coelho na cartola aí, né? Senão vai perder o jogo. Bom saque em cima da Isova. Aí, a Jolly virando. Mais uma vez a China, bola rápida com ela. Ela vai mais na raça, né? 12 a 10 pra equipe do Odinsovo. Agora, pegou o bloqueio simples da Paula. Você vê que essa é a razão do Odinsovo estar marcando sempre duplo a Jolly. Porque, se ficar no mano a mano, a Jolly é enjoada de pegar. Só que aí, a máquina vai e erra o saque. 3 e 10 Odinsovo. A cara que fez pra ela a Jolly, realmente, olha. Sacou o Bogacheva. Trabalha o Dinamo, o bloqueio funcionando. Também um paredão, né? Fateva com a Valeuska ali. É covardia. 14 a 10 Odinsovo. E quem que elas pegaram? A Natália Goncharova. Bogacheva. Saque forte em cima da Líbero. Ih, já quebrou o passo, foi em cima da mesa ali. 15 a 10. A Godina também já viu que ele ia dar. E foi exatamente nesse momento, Maurício, no set anterior, que o Dinamo Sovo abriu a vantagem. Até o quinto, sexto ponto, o Dino Moscou ficou à frente. 10 a 10 e depois o Dinamo Sovo se distanciou. De novo, errando a Sova. Líbero tem que passar e ela não conseguiu. 16 a 10, são 6 de vantagem para o Dinamo Sovo. Olha que a Cabizó, que só um milagre agora, para salvar o Dinamo de Moscou na partida. Porque não é só no set, é na partida, né? Na partida, na moral, né? É. Porque o Dinamo Sovo não está dando possibilidade do Dinamo Moscou sair da cilada estratégica que foi armada para cima deles. Agora o Dinamo tem uma vantagem, tem duas Líberos inscritas, né? Então ele pode usar a Kuziakna como substituta da Sova. Só que a partir do momento que a Kuziakna entrar, a Sova não pode mais voltar. É, mas ele vai continuar ali, viu? O Luzé vai continuar com a Sova que errou essas duas últimas bolas aí. E a história do Dinamo Sovo também nesse campeonato, Maurício, os três primeiros jogos, perdeu. Ficou em último do grupo, tinha a possibilidade até de nem se classificar. Já conseguiu vencer as três partidas dos segundos turnos, dos jogos de volta, se classificou. E agora, se vencer esse set, fica dependendo de ganhar um set em o Dinamo Sovo para se classificar para a próxima fase. É verdade. Olha, você falava das derrotas, né? 3x2 para o Novara em casa. Depois tomou 3x0 para o Muznianca da Polônia. E aí, 3x2 do Galati da Romênia. Depois meteu 3x0 no Galati em casa. 3x0 no Muznianca da Polônia. E fora de casa, ganhou. Que foi o jogo que garantiu a classificação. 3x2 em cima do Novara na Itália. Que, convenhamos, não é para qualquer time, né? Mais uma vez virando. Valeusca foi bem na China. Está jogando muito solto o Dinamo Sovo. O saque do Dinamo que entrou no começo do jogo, agora está um refresco. E deixando todas as possibilidades para a Zaidan trabalhar. Você viu a olhada que a Jolly deu ali para a Goncharova? Nossa Senhora, eu tenho medo da Jolly, viu? Você lembra dessa substituição no segundo set, Maurício? Você narrou vários pontos com a Pankova, a levantadora reserva do Dinamo Sovo, no saque. Mais uma vez ele promove a entrada das duas. A Pankova... E a Shimeleva. Exato. Agora foi bem, hein? Primeiro levantamento, a Parcomet com a mão direita. E a Jolly bateu, fez o ponto. Olha o semblante da Jolly. Ela deve estar querendo matar um, viu? Se ela pegar alguém, ela vai esganar. Olha lá. Olha a Jolly, 17x12. Foi bom saque. Se virou a Pankova. Aí, bola curta, né? Para a Paula, não passou da rede. Então, décimo terceiro ponto, Dinamo. É o terceiro erro da Paula nesse set, o terceiro de ataque. Aí, né? O técnico... O Vadim Pankov já para o jogo. Será que é? Deve ser filha dele, a Pankova, né? Pode ser. Catarina Pankova. Ele é Pankov, né? O russo, eles colocam um A no final do sobrenome masculino. O pai da Sharapova é o Sharapov, né? E o pai do... A filha do Engoga é Engoba. É aquela que em todas as baladas sai numa boa, né? É genético. Aí vai para o saque a Jolly. 17x13, eu disse, sou. Levantamento feito. Já chegou mais uma vez o bloqueio do Dinamo, hein? Olha como virou essa bola ao time do Nintso. É para ganhar o jogo, hein? A Xemeneva bateu, tocou no bloqueio. Aí ficou ali a Jolly. Quem que era a outra? Godina. É a Godina, né? As duas ficaram olhando a bola passar. 18x13. Bola pequena. Sacou na Godina. Trabalho pelo meio. A Matina deu defesa. Abate meio esquisito na bola, a Xemeneva, mas a bola é difícil, hein? A bola cai rapidamente. Ela não bloqueia agora bem. Mais um ponto ao Dinamo. 19x13, são seis de vantagem. E a Pankova não entra para fazer o feijão com arroz, não. Ousada. Já chamou uma encurtada na ponta com a Xemeneva. Salvou essa bola na rede, um levantamento difícil. Aí virando, hein? Depois de muito tempo, virando a Goxarova. Depois de 1x7 quase, Maurício. Não havia pontuado ainda nesse terceiro semestre. Aí, Oxana Parcomenco, levantadora, que é do Azerbaijão. Tentou virar, não conseguiu a Coxeleva. Vem o Dinamo. Outra vez batemos o bloqueio com o Xarova. Foi amortecida a bola. Levantamento feito. Explorando o bloqueio, a camisa 10, Xemeneva. Se entende bem com a Pankova, hein? E só essa substituição, essa dupla troca aí na inversão do 5-1, mostra que o Odin de Zoubo tem melhor elenco do que o Dinamo. As duas jogadoras realmente entraram para decidir, para definir. Nas duas situações, deram muita vantagem ao Odin de Zoubo. Olha, trabalhando o bloqueio mais uma vez a Xemeneva. Agora com a Bogaxeva. 21-14. 7 de vantagem. E vai fazer 3x0, hein, Maurício? Ah, vai, Cacá. Para o jogo agora o Lozev, mas não vai dar, né? Está passando por cima. Poderia chamar locomotivo de Zoubo. É verdade. Está passando o carro, né? Olha, nem com aquele grito marcial, né? Da torcida do Dinamo, o negócio não muda. Enquanto isso, na Polônia, já começou por Mixa e Novara. O time italiano está fazendo 11-6, 12-6 agora no primeiro sério. É o único jogo em andamento no feminino e também no masculino. Masculino logo mais, Trentino e Roselé. Trentino dos brasileiros Leandro Bissotto, Rafael e Riad. Segunda vez que vira no sete a Natália Goncharova. Chega ao 15º ponto. O Dinamo de Moscou e ela vai para o saque. 12 ataques. Em cima da Paula. Trabalhou a Pankova na ponta. Bola no chão mais uma vez que o Cheleva. 22 aqui. São só três pontos, ó. É três pontos para o seguinte. Para jogar o próximo jogo, ganhar um sete e estar classificada para a próxima fase. É só isso. Na história dos confrontos entre o Dinamo e o Odin de Zoubo, já que o Odin de Zoubo é um clube bem mais jovem. A equipe feminina foi criada em 87, Maurício. Foram 26 partidas, 16 vitórias do Dinamo, 10 do Odin de Zoubo. Aí a Paula na recepção. Pegou bem ali na defesa. Explorou o bloqueio de forma inteligente outra vez a Cocheleva. Está jogando muito, hein? Essa camisa 11 desafogou o time do Odin de Zoubo. 23 a 15. Esse foi o 13º ponto dela. Sacou Zadam. Levantamento feito. Trabalhou, conseguiu virar ali. Deus sabe como, viu? A máquina. 23 a 16. São dois pontos apenas. Dois side-out para o Dinamo e o Odin de Zoubo. Dos Karchenko no saque. Sacou no fundo, na Valeuska. Zadam com calma. Trabalhou na ponta, Fateeva. Ela bateu, tocou na fita, não tocou no bloqueio não e saiu. Perdeu um side-out aí. 23 a 17. Fantástico do Dinamo e o Odin de Zoubo. A bola agora tem que ser para Karchenko Leva, né? Não tem nem dúvida. O Pankov não deixa o Dinamo gostar da partida, né? Todos os períodos de tempo dele, o Dinamo parecia que embalar. Parou a partida acertadamente. E como você já disse durante a transmissão, acerta o time, né, Mauro? Ele acerta mesmo. Toda vez que ele para o jogo, o time volta bem. E é um cara calmo, né? É um cara sossegado, pelo menos, o que parece, é um cara tranquilo. Olha os militares com o bandeirão lá atrás. Olha a torcida organizada, viu? A torcida organizada da primeira brigada militar, né? Primeiro batalhão. 23 a 17. Aí, agora sim. Explorou o bloqueio. Bem a Fateeva. É match point. 24 a 17. Então, nós temos sete oportunidades para o Dinzovo fechar o jogo e meter 3 a 0 fora de casa. Quem sabe um ex da Cocheleva, hein? Sacou no fundo. Difícil para a Godina. Trabalhou o Parcomenco. Passou de graça. A Paula tocou na bola. Aí tem que bater a levantadora. Tentou a Zadam. Bem o Dinamo. Virando a Jolly. Na China, mais uma vez. 24 a 18. Só precisa de mais um ponto o Dinzovo. Continua com o match point. São vários ainda. Olha, entrou a Líbero lá. Aqui o Escova, no time do Dinzovo. Sacando a Máquina. Bola vai no fundo. A Líbero tocou. Para o meio. Tocou mal. De cheque a bola para a Godina. Mais um ponto. 24 a 19. Tenta uma reação o Dinamo. O Dinzovo tem que ter tranquilidade, né? Só uma bola. Sacou no fundo da máquina. Em cima da Líbero. Não está bem, não é, Krishkov, hein? Por isso que estava fora. Paula virando. Batendo em cima da Goncharova. Ela vem de trás. O bloqueio funciona. A bola caiu. Última bola para a Goncharova. Ela acabou errando. Batendo o bloqueio. Final de jogo. 3x7x0 para a equipe do Dinzovo fora de casa. Dá um grande passo na Liga dos Campeões de voleibol feminino. Vai jogar o segundo jogo em casa contra o Dinamo de Moscou. O Kakabizó com um grande passo. 3x0 para chegar aí a mais uma fase, né? Passar outra fase eliminatória aí dessa Liga dos Campeões 2009-2010. Impressionante, Maurício. Acho que nenhum dos dois lados esperava essa facilidade com que o Dinzovo venceu o Dinamo de Moscou. Duas equipes rivais que sempre fizeram jogos equilibradíssimos. O último confronto foi 3x2. E aí o Dinzovo entra em quadra, vai a Moscou e dá um show para cima do Dinamo. Realmente mereceram e a gente teve a grande oportunidade de ver duas das três brasileiras campeãs olímpicas que estão fora do país. Paula Pequeno e Valesca. As duas contribuíram muito bem. A terceira é a Valesquinha que está na Turquia. Você viu ali, né? 25x20, 25x17, 25x19. Passou o carro, atropelou. Pôr o Dinzovo para cima do Dinamo de Moscou. Valeu o Kakabizó que foi um grande prazer. Fazia tempo que a gente não fazia um jogo de vôlei juntos, né? É um grande prazer mais uma vez. É verdade, Maurício. O prazer é meu. Um abraço, amigo Bande Esportes. E até amanhã com Zenit Kazan e Olimpiakos. E hoje, 8h30 da noite, você tem Bola Rolando com o Elia Júnior. Um abraço. Bande Esportes, o canal de todos os esportes. E aí E aí E aí E aí Obrigado.